O professor Larislau, o senhor me falou da questão da mobilidade, né? Que é preciso que haja criatividade, mobilizar a sociedade, buscar soluções. Essa pode ser uma questão fundamental para muitos municípios no Brasil e no mundo? Veja bem, está havendo uma reversão de tendências, né? Nós tivemos até eleições municipais que a gente votava com o prefeito porque dizia, eu vou trazer a Volkswagen para cá, o outro ia trazer a General Motors, enfim, tapete vermelho, iam chegar uns empregos, etc. Eu acho que há uma reversão desse processo não só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Michael Schumann fez um estudo recente num livro chamado Vamos Para o Local, Going Local, né? Ele constatou que nessa guerra fiscal, para atrair uma empresa, o município oferece o solo, oferece o esgoto, a água, a energia, oferece 25 anos de isenção de imposto, oferece, enfim... Eles calcularam quanto de dinheiro público está sendo aplicado pelos municípios para atrair cada emprego. Dá, em média, 30 a 50 mil dólares por emprego criado. Então, se eles aplicassem isso diretamente no município para dinamizar as atividades próprias, eles teriam gerado muito mais emprego, muito mais prosperidade, sem precisar esperar, digamos, alguém que venha de fora. De certa maneira, a grande visão é que, em vez de se ver o desenvolvimento como uma coisa que chega de fora, a gente passa a ver o desenvolvimento como alguma coisa que se faz. Então, tem muita gente que está cansando de esperar, esperando o Godô, né? Enfim, na imagem. Está arregaçando as mangas e fazendo coisas. Vou pegar um exemplo de Belo Horizonte. O pessoal pegou a merenda escolar. Tinha um dinheiro razoável, numa cidade como Belo Horizonte, que ia para intermediários de compras e vendas, atravessadores que a gente conhece. Cortaram esses contratos, pegaram o cinturão verde de Belo Horizonte, que tem muitos pequenos agricultores, e fizeram convênios com agricultores, cada conjunto de agricultores alimenta uma escola. Redinamizou o emprego, incluiu-se nos convênios cláusulas ambientais, ou seja, não usa agrotóxicos, etc. E cria esse capital social. Você conversa com um agricultor desse, ele está limpando o tomatinho, está dizendo, olha, isso aqui para os meus meninos. Ele não está produzindo tomates apenas, ele está contribuindo, digamos, para o crescimento social. Na realidade, exemplos como esse, eu tive agora no oeste do Paraná, na região de Cascavel, 22 municípios se organizaram. Cada um tem um fórum de desenvolvimento local. Tem indicadores de qualidade de vida municipal. porque o IDH é bonito, a gente se queixa ou não, enfim, tal, mas é Brasil. Agora, para você agir, você tem que ter informações locais sobre o que está acontecendo localmente. Então, com o fórum, agência de desenvolvimento local e indicadores de qualidade de vida, a população local passou a se organizar. Então, identificam, por exemplo, terra que está sendo subutilizada. Enquanto isso, temos desempregados na cidade. Bom, então vamos juntar. Tem uma cidade que cansou de esperar a reforma agrária. O prefeito arrendou as terras dos fazendeiros, repassou para os desempregados, ou seja, a cidade está produzindo, o fazendeiro está ganhando um dinheirinho, entra mais imposto para a cidade fazer coisas. Isso são articulações inteligentes de pessoas que não é que dizem não para o que vem de fora, mas dizem, olha, o que vier de fora é sobremesa. Para já, vamos pegar o que nós temos e vamos organizá-lo de maneira que a gente consiga dinamizar a economia local. Aliás, professor Ladislau, a gente percebe que alguns municípios que tinham um perfil, por exemplo, um município que era industrial, ele começa a perder indústrias e, aos poucos, vão surgindo uma nova vocação, às vezes para o comércio, para os serviços, na área de turismo. Quantos municípios brasileiros sofreram transformações que pareciam que iam afundar com a perda de indústrias e se revitalizaram com novas atividades? Essa, eu acho que é uma tendência extremamente forte e aí, no Brasil, estão acontecendo coisas que as pessoas, lamentavelmente, não saem no fantástico, né? Saem no fantástico quando tem tragédias, coisas assim, mas essas pequenas coisas inteligentes não saem no fantástico. No Brasil, olha, eu tive uma reunião na zona da Mata Norte de Pernambuco, não sei se o senhor conhece, mas é terra do Sim Senhor, do Coronel, etc. Todos os prefeitos da região, todas as equipes técnicas discutindo novas formas de gestão local. Quer dizer, as pessoas estão acordando para uma série de metodologias práticas. Da mesma maneira como um consultor vai para uma empresa e estuda ali o que está mal, o que está subutilizado, o que pode ser organizado melhor, você chega no município, você vê, bucha, tem desempregados e terra parada. Então, por exemplo, um com o outro. Estamos investindo em saúde, mas tem córregos poluídos. Então, não adianta, porque as crianças brincam no córrego e volta a doença. Quer dizer, de certa maneira, a gente se orientou para a elaboração de sistemas municipais de informação, para identificar recursos subutilizados, para identificar pontos críticos e para ir racionalizando os espaços locais. O Brasil se urbanizou, nos anos 50 éramos dois terços de população rural, hoje somos 80%, 82% de população urbana. Então, de certa maneira, o tesouro básico de construção da nossa sociedade, da nossa economia, é a cidade, com seu entorno rural, a sua articulação. Então, gradualmente, a gente está aprendendo a juntar, cidade por cidade, os diversos elementos, para construir uma economia, porque todo mundo espera, está lá o Lula, está isso lá, tudo bem. Mas nenhuma pessoa lá em cima resolve as coisas. Os tijolos básicos da construção da economia estão aqui embaixo. Então, cidade por cidade, a gente tem que articular os processos. Agora, em certa cidade, você nota o seguinte, você tem o poder na mão de três ou quatro antigos produtores, dos setores que estão pegando atraso, porque estão sofrendo novos setores, turismo, etc., e que querem manter o poder e querem, digamos, tirar até a última gota daquele antigo. É até legítimo, querem se defender, mas na realidade, eles têm que ajudar a um processo de transição para atividades mais modernas. E aí temos o turismo, temos o lazer, temos o social, temos a educação. Você veja uma coisa prática. Praticamente, não tem um município, hoje, no Brasil, onde se ensina o município na escola. Ou seja, o menino sai de lá, sabe o que são os jacobinos da Revolução Francesa, sabem quem foi do João VI, etc., mas não sabe como é que é a estrutura do município dele, quais são os problemas ambientais, quanto o desemprego, quais são os recursos subutilizados, etc. Já pensou se a gente passar a utilizar esses elementos? Veja um programa como uma ação. A gente está discutindo, com diversas opiniões, problemas práticos. 92% dos domicílios no Brasil têm televisão. Você já pensou se utilizar toda essa infraestrutura, que já existe, não precisa gastar dinheiro, né? São concessões públicas, televisões. Se a gente utilizasse elas para fazer um grande mutirão, tipo pequenas empresas, grandes negócios, mas pegando pequenas iniciativas, grandes administrações, o que seja, e que a gente tocasse, utilizasse a televisão de maneira ampla, digamos, um pouquinho menos de Gugu, um pouco mais de discussão inteligente, né? O Brasil poderia experimentar aí uma reversão de expectativa. Exatamente. Não é, professor? Exatamente. 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 O que é isso?